Olá, eu sou Mariana Teófilo, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em música da Unicamp. Sou orientada pela professora Suzé-Oana Reine, dentro da área de etnomusicologia. O meu trabalho de doutoramento, ele vai falar sobre um processo de construção de diálogo intercultural com imigrantes bolivianos com práticas musicais autóctones, que a gente pode ler indígenas. A comunidade boliviana, residente na cidade de São Paulo, já tem um histórico. Existem várias pesquisas que vão falar sobre esse processo de imigração boliviana para a cidade, mas o meu trabalho vai ser mais focado principalmente nas práticas culturais. A comunidade boliviana, ela é a comunidade de maior número dentro da cidade de São Paulo, a comunidade estrangeira de maior número na cidade. Então, gradativamente, esse grupo vem tentando mostrar um pouco da sua cultura e mostrar a sua diversidade de práticas, ocupando espaços tanto públicos quanto privados. É uma comunidade bastante diversa. O estado plurinacional da Bolívia possui 36 etnias reconhecidas, indígenas reconhecidas dentro da Constituição, além de outras etnias. Então, aqui, na cidade de São Paulo, a gente vai ter também essa variedade. O recorte do meu trabalho específico são de imigrantes que se autodenominam ou possuem ascendência quechua e aimara, das etnias quechua e aimaras, que são provenientes do altiplano boliviano, que seria o planalto andino, a parte mais ocidental da Bolívia e a parte montanhosa. As práticas musicais e culturais quechua e aimaras, elas possuem uma relação muito específica com o calendário agrícola. Então, as práticas musicais, os rituais, os instrumentos que são utilizados, principalmente de guiemotos, que são instrumentos de flauta, de sopro, eles são tocados em datas específicas, em festividades específicas e respeitam, em boa parte, as estações do ano, que são relacionadas justamente a esse manejo da terra. Então, pra mim, é muito interessante entender o porquê da manutenção dessas práticas em um lugar que é completamente diferente. O altiplano boliviano, ele é bem distinto da paisagem geográfica da cidade de São Paulo, além de não ter tanto a relação com o manejo da terra, plantações, que é o que acontece na Bolívia. Então, eu acompanho um grupo específico e seus integrantes, né, e os caminhos que esses imigrantes fazem pra poder divulgar a cosmologia e a ontologia bandina dentro da cidade, além de ter relação com outros grupos autóctones também, que podem trabalhar esse tipo de repertório que é mais vinculado ao calendário agrícola. A minha pesquisa se iniciou em 2018, com algumas mudanças. Em 2019, eu fiz a maioria do campo, que foi acompanhar alguns desses imigrantes, além de etnografar duas festividades importantes que acontecem aqui na cidade, que é o Ano Novo no Dino Amazônico, que acontece em junho, e a festa de todos os anos, que acontece em novembro. Mas, durante esse meu período de doutoramento, eu peguei dois anos de pandemia. Como os rituais e as festividades são bastante comunitárias, tanto pelo encontro social da comunidade, como também pra própria prática dos instrumentos, que são sempre instrumentos tocados em grupo, as atividades ficaram suspensas. Então, não teve muitas atividades relacionadas às práticas autóctones aqui na cidade. Existiram, sim, algumas festividades, mas num âmbito bastante privado. Diferente de 2019, que foram festividades bem mais abertas e divulgadas pra toda a cidade de São Paulo. Só agora, em 2022, que os grupos estão se reunindo novamente, se organizando pra fazer essas festividades e pra retomar esse começo que tava acontecendo em 2019 de uma divulgação um pouco maior. Então, isso também altera a minha pesquisa, porque eu gostaria de entender se existia uma possível construção de interculturalidade, de um diálogo intercultural com a cidade de São Paulo por meio da divulgação e da prática desses grupos autóctones aqui na cidade. E eu gostaria de pensar isso gradativamente durante os anos do doutoramento, né? Acompanhando todas as festividades. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, ficou suspensa. Então, meu trabalho hoje, que já está em processo de finalização, será um pouco dar esse lugar de perspectiva do que pode se acontecer e de se esperar a partir dessa reorganização que tá acontecendo em 2022, de que se vai existir uma possibilidade de construção de diálogo intercultural com a cidade. A pesquisa tá um pouco nesse lugar. Espero que vocês tenham entendido. Meu e-mail vai estar aqui pra vocês poderem entrar pra qualquer dúvida. Muito obrigada.